É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Jesus, abre-me uma porta. Atende esse clamor que brota do mais íntimo do meu coração. Abre-me uma porta. Só Tu sabes e conheces, Jesus, o momento de dificuldades pelo qual eu e toda a minha família estamos passando por causa do desemprego. Tu sabes também, Senhor, com quanta esperança eu me aproximo de Ti para pedir que vás à minha frente, abrindo uma porta e preparando um emprego para que eu possa, através de um trabalho digno, dar à minha família o pão nosso de cada dia. Peço ainda que me concedas todo o ânimo, confiança desse temor e fortaleza para sair de minha casa em busca desse trabalho. Na certeza de que Tuas mãos, estendidas a meu favor, baterão nestas portas antes de mim, preparando a minha entrada no emprego segundo a Tua vontade. Confiando inteiramente na Tua Palavra, agradeço desde já, de todo o meu coração, porque acredito que a Deus nenhuma coisa é impossível. Jesus misericordioso, abre-me uma porta e concede-me esta graça. Amém. Essa oração pode ser principalmente rezada antes de sair para procurar o emprego. Você vai se sentir mais confiante, mais seguro, mais entregue nas mãos de Deus. Assim, as portas se abrirão com mais facilidade. A sua energia será positiva, a sua vontade será entregue nas mãos de Deus. Estamos orando por você. E para que a sua graça seja atendida o mais breve possível. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.